No interior do estado do Kansas, uma jovem mulher chamada Monica Palmer tomou uma decisão triste e polêmica para agradar seu novo namorado. O que ela não esperava era que isso lhe traria amargas consequências. Monica mal tinha acabado de completar seus 18 anos de idade quando sua filha Kimberly nasceu. Ao contrário do que muitos podem pensar, essa foi a melhor notícia que ela poderia ter recebido nos últimos anos. Afinal, a jovem finalmente iria ter alguém especial novamente em sua vida. Desde que sua mãe morreu quando ela ainda era muito jovem, sua vida ficou mais solitária e complicada. Ela foi obrigada a ir morar em um orfanato, mas não conseguiu ser adotada por nenhuma família e dessa forma, quando completou sua maioridade, se tornou oficialmente independente e sozinha. Sendo acostumada a lutar muito por tudo o que conquistava, Monica sempre correu atrás de seus objetivos com muita determinação e principalmente sem depender de ninguém para isso. E conseguiu, mesmo que ainda muito nova, um emprego estável e uma casa pequena para morar de aluguel com sua filha, onde fez o primeiro aniversário da pequena. Ela organizou uma singela comemoração somente com suas amigas mais próximas. Uma delas, Scarlett, trouxe um amigo de seu irmão. Ele era um jovem alto e com um rosto agradável para os olhos, e embora Monica estivesse muito ocupada atendendo os convidados, o jovem chamou-lhe atenção desde o momento em que entrou no lugar. Sua amiga percebeu os olhares e decidiu os apresentar. Seu nome era Frederick e ele trabalhava com fornecimento de equipamentos de segurança para grandes empresas. Ele era solteiro e logo demonstrou também interesse em Monica. De forma muito direta e sem rodeios, ele perguntou onde estava o pai de sua filha Kimberly, que estava fazendo aniversário, e ficou surpreso com a resposta. Ele me deixou quando disse que estava grávida e talvez isso tenha sido para o melhor. Estou mais feliz sem ele, disse Monica. Após isso, ele a chamou para tomar um ar na varanda da modesta casa e a jovem não hesitou em dizer sim. Eles conversaram brevemente e quando a comemoração de sua filha acabou, Frederick saiu do local com um encontro marcado com Monica para a semana seguinte. Ela mal conseguia conter a ansiedade de ver o rapaz novamente, fazendo com que a semana passasse bem mais lentamente do que o usual. Quando chegou o dia, o rapaz a cortejou a noite inteira e ao final do encontro, deu-lhe um beijo de despedida, selando a conquista e finalmente formando um bonito casal. Monica estava mais feliz do que nunca, pois havia conseguido tudo o que queria. Um homem agradável, bonito e compreensível com o fato de ela ter uma filha. Entretanto, sua euforia foi precipitada. Após alguns meses, os dois já tinham tido encontros maravilhosos e estavam apaixonados um pelo outro, e com toda essa felicidade, Frederick chamou a mulher para vir morar em seu apartamento, já que a casa de Monica era pequena e desconfortável para ele. A jovem, sem dúvidas, saltou de alegria, pois ele demonstrava ser uma pessoa que não fugia de um compromisso, como fez seu último namorado, e aquilo a animava por um futuro promissor de felicidade não somente para ela, mas para sua pequena filha Kimberly também. Acho que não vai demorar muito para ele me pedir em casamento, dizia a mulher inocente para sua amiga. Ela reuniu suas coisas e se mudou para o bonito apartamento de Frederick, mas os inconvenientes começaram quando Monica decidiu colocar o berço de Kimberly no quarto principal, em que ela e seu namorado também dormiam. O homem pediu no mesmo momento em que viu para tirar o berço e posicioná-lo em outro cômodo. Olha, eu acordo cedo e não quero ficar sendo despertado durante a madrugada inteira por um recém-nascido, repetia Frederick tentando ressaltar seu ponto. Monica tentou convencê-lo, dizendo que elas sempre dormiam juntas. Porém, tudo foi em vão. O homem era irredutível e manteve firme sua decisão. A mulher se sentiu na obrigação de cumprir, já que a casa era dele, e ela queria evitar confusões logo no primeiro dia. Na mesma madrugada daquele dia, a pequena Kimberly chorou por diversas vezes, chamando por sua mamãe, mas Frederick insistiu para que a mulher não se levantasse da cama. Ela precisa começar a ser mais independente. Você precisa ser firme, dizia o homem. Monica sofreu em silêncio por não poder consolar e alimentar sua filha à noite. Mas disse que seu namorado tinha um ponto válido. O homem se comportava como um verdadeiro pai durante as manhãs, mas quando a noite chegava, era como se ele virasse um inimigo declarado da bebê. Três meses se passaram da dura rotina e, apesar de difícil, Monica já estava se acostumando. Até que seu namorado Frederick chegou em casa com alegria estampada em seu rosto, dizendo que tinha recebido ótimas notícias do trabalho. Seu chefe havia lhe oferecido uma vaga de emprego no exterior, mais precisamente na Bélgica, onde a empresa havia acabado de abrir uma filial. Ele faria o gerenciamento de uma das equipes e aquilo era o tipo de oportunidade que ele não poderia desperdiçar, pois além de ter um ótimo salário, era finalmente uma chance de crescer profissionalmente em sua carreira. Ele contou de maneira empolgada para Monica começar a se preparar, pois eles iriam juntos para essa nova aventura. A jovem mulher ficou claramente feliz por seu namorado e, como não havia nenhuma família ou algo que aprendesse aqui, disse que já iria providenciar seus documentos e tirar os vistos para si e sua filha Kimberly para que todos pudessem partir o quanto antes. Entretanto, nesse momento, a expressão de Frederick se transformou completamente. Ele disse que seria totalmente inapropriado levar um bebê para um país frio e em que eles nunca estiveram antes. O namorado sugeriu que eles fossem primeiro e, depois que se estabelecessem e tudo estivesse acertado, ela voltasse para buscar a pequena Kimberly. Mas Monica se opôs a todo momento e disse que não poderia deixar sua filha sozinha para trás, repetindo que ela cresceu sem uma mãe e sabe o quão doloroso foi se virar sozinha. Mas você não estará abandonando-a, é simples. Você só tem que deixar a Kimberly com alguma pessoa de sua confiança. Buscaremos ela depois, eu prometo, dizer Frederick que após isso foi direto para o banheiro tomar um banho. Enquanto ela estava sozinha, Monica refletiu desesperadamente sobre a escolha que tinha em suas mãos. Ela ponderou que o sucesso financeiro de seu namorado poderia trazer benefícios para sua filha no futuro, e se dissesse não para a proposta, possivelmente perderia seu namorado. Tinha que escolher, portanto, entre ele ou sua filha. A aflição tomou conta de sua cabeça e corpo durante toda a noite, mas no dia seguinte fui conversar com Mary Brooks, sua melhor amiga desde o orfanato. Contudo, recebeu uma resposta desagradável com a qual ela não contava. Eu gostaria muito de poder te ajudar, você sabe que eu adoro a pequena Kimberly, mas estou sem emprego, mal consigo me sustentar. Monica pensou durante alguns segundos e respondeu de prontidão que essas não deveriam ser preocupações, pois ela daria leite e fraldas suficientes, além de enviar dinheiro toda semana para eventuais despesas. Frederick disse que elas duas poderiam morar em seu apartamento, já que ele ficaria vazio, e dessa forma não precisam se preocupar em pagar aluguel, pois o homem se encarregaria disso. Foi assim que Monica partiu. Ela saiu de seu país acompanhada de seu namorado e deixou sua filha de apenas um ano e seis meses sob os cuidados de sua melhor amiga. No início, tudo parecia correr bem. A jovem mãe ligava em vídeo todas as noites para falar com Mary e sua filha Kimberly, mesmo que o fuso horário fosse bem diferente e ela tivesse que passar madrugadas acordada. O dinheiro era enviado toda semana e sem falta. Era o suficiente para Mary se sustentar e ainda cuidar da bebê, mas infelizmente, depois de apenas quatro meses, tudo mudou. Aos poucos, as ligações foram se tornando menos frequentes, até pararem completamente e sua filha chorar desesperadamente todas as noites sentindo falta de ouvir a voz e ver o rosto de sua mãe. O dinheiro para comprar fraldas e outros itens parou de chegar todas as semanas e passou a ser mensal, mas logo depois simplesmente desapareceu. Mary entrou em pânico ao não conseguir mais contato com sua melhor amiga. Os números que ela tinha apenas chamavam ou às vezes davam como desligado. Mary foi obrigada a procurar um emprego de forma desesperada. Depois de semanas entregando currículos e fazendo ligações, a mulher conseguiu um trabalho como empregada doméstica na casa de uma família rica. Ela precisou explicar que tinha um bebê para cuidar e que precisaria levá-la todos os dias, mas eles a aceitaram bem e não viram problema com isso. A vida já estava complicada o suficiente quando Mary recebeu uma notificação em sua porta, avisando que o aluguel do apartamento em que morava já estava vencido há um mês, e caso não fosse efetuado o pagamento, o mesmo precisaria ser desocupado o mais rápido possível. Obviamente, a mulher não iria conseguir sustentar um local daqueles apenas com seu salário de empregada doméstica, e tentou conversar com o dono do prédio, que foi enfático ao dizer sem dinheiro, sem casa. Foi um verdadeiro pesadelo. Mary tentou ligar para Mônica e Frederick, mas não conseguiu contato com o casal. Mesmo com sua vida virada de cabeça para baixo e a responsabilidade de criar um bebê que não era seu, Mary não se abalou. Não se preocupe, pequena. É na adversidade que iremos triunfar. Você não saiu do meu ventre, mas prometo que jamais vou lhe deixar faltar alguma coisa, disse a mulher para a bebê que estava em seu colo. Elas já estavam juntas há quase um ano e era inevitável que não se apegassem uma a outra, já que passavam o dia inteiro juntas e Mary a criava e a amava como se fosse sua própria filha. Para sua sorte, o simpático casal que havia lhe dado o trabalho de empregada doméstica soube de toda a situação e disse que as duas poderiam morar no quarto vago que tinham em sua casa. Ambos foram verdadeiros anjos em meio a todo esse caos. Eles acolheram as duas e mudaram completamente suas vidas. Decidiram pagar a escola de Kimberly até ela se formar, sendo responsáveis até mesmo pela sua bela festa de 15 anos. O casal rico dizia que ela havia se tornado uma menina maravilhosa e que isso tudo era graças à criação e educação que recebeu de Mary, que foi uma trabalhadora exemplar na casa durante todos esses anos, sendo também muito grata por toda a ajuda que recebeu de seus patrões. Kimberly já havia atingido sua maioridade e, graças à sua educação de qualidade, passou para uma das maiores universidades da Holanda, dedicando anos de estudo ao curso de relações internacionais. Estando sempre por perto e demonstrando proatividade, sua carreira não demorou muito para alavancar e, com alguns anos, a mulher já era uma das encarregadas da embaixada nos Estados Unidos. A mulher que a criou, Mary, estava orgulhosa e dormia todos os dias com uma graciosa sensação de satisfação, por saber que havia feito um ótimo trabalho e a melhor decisão de todas ao aceitar ficar com Kimberly há mais de duas décadas atrás. O casal, que a acolheu em sua casa, estava sempre em contato com a jovem, dando dicas em sua carreira e lhe desejando sucesso. Um dia, todos eles estavam jantando em um belíssimo restaurante quando, de repente, o celular de Kimberly tocou. Ela atendeu e se surpreendeu por receber uma ligação de um consulado a essa hora, mas ouviu com atenção. Desculpe ligar tão tarde, senhorita Brooks, mas tem uma mulher que precisa voltar para os Estados Unidos urgentemente. Ela está ferida e pediu asilo na embaixada, disse o embaixador da Bélgica no telefone. Kimberly, no mesmo momento, saiu do jantar e foi diretamente para o escritório organizar toda a papelada, e ao olhar para os nomes que constavam no papel, se surpreendeu. Monica Palmer era o nome escrito no passaporte da mulher que precisava de ajuda. Acontece que ela morou todos esses anos com Frederick e a relação era péssima. Em um ataque de estresse e covardia, o homem a agrediu e disse para que ela saísse de sua casa, pois ele já estava até mesmo vendo outra mulher. Mary observou o dilema e perguntou se a jovem iria ajudar sua mãe biológica ou não. Eu não tenho outra escolha a não ser pela certa, disse Kimberly em resposta. No dia seguinte, ela foi para o aeroporto receber sua mãe, que ao ver a jovem, a reconheceu imediatamente. Ela tentou se desculpar e implorou perdão e a ajuda de sua filha. Kimberly apenas deu um envelope com a mesma quantia de dinheiro que ela havia deixado para Mary cuidar de sua filha há mais de 20 anos. Monica, você pode até ter me gerado, mas perdeu o direito de ser mãe quando me abandonou para fugir com seu namorado. Minha verdadeira mãe é Mary, mulher que me criou e esteve lá quando eu precisei. Agora que sei que está bem e a salva, espero que não me procure mais. Adeus. Disse Kimberly enquanto saía do aeroporto em direção a um táxi, voltando para sua vida com uma sensação de alívio que há anos estava entalada. Agora ela podia finalmente virar a página para um novo capítulo de sua vida. Se você gostou da atitude de Kimberly e desse vídeo, eu peço por gentileza que deixe um like e essa outra história que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.